Você vai ficar oferecendo, 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 não vai receber na mesma medida, porque é totalmente desproporcional o que você tá fazendo, esse cara nem consegue te oferecer na mesma medida e todo homem vai embora e você vai se sentir sozinha. Quando a gente pedestaliza as pessoas, a gente acaba tentando oferecer demais pra que essa pessoa fique, pra que essa pessoa veja sentido em estar com a gente, a gente não se sente digno. E aí a gente fica fazendo, 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 oferecendo, oferecendo, até que essa pessoa decide ir embora. Inclusive eu escuto isso de muitas mulheres, né, elas falam, ah, porque eu fiz de tudo por ele, eu fiz de tudo pelo nosso relacionamento, eu me doei, eu me esforcei, eu fui a melhor mulher que eu podia ser e mesmo assim ele não me deu valor. Aí eu falo, não era isso que ele queria de você, ele não queria que você fizesse tudo, ele não queria que você fosse tudo, ele só queria que você fosse você mesma. Aí algumas falam, mas eu fui eu mesma, eu fui carinhosa, eu fui isso, eu fui aquilo. Eu falei, você não foi você mesma. Você fez isso pra você ser aceita, pra você ser amada por esse homem. Mas essa não era você, esse é apenas o seu lado infantil, o seu lado imaturo que quer ser amada e aceita a qualquer custo, a qualquer preço. Você nem sabe quem você é, essa é a verdade. Nossa, né. Você hoje já cresceu, você é uma mulher adulta, mas o seu emocional ainda funciona com essa cabeça infantil. e enquanto for assim, você vai ficar oferecendo, 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 não vai receber na mesma medida, porque é totalmente desproporcional o que você tá fazendo, esse cara nem consegue te oferecer na mesma medida e todo homem vai embora e você vai se sentir sozinha. Tem que aprender a equilibrar as coisas, né. Uma troca tem que ser equilibrada, porque aí sim vai funcionar. Ah, mas aí voltamos, né, naquele ponto. Mas eu faço, eu ofereço e o cara não dá de volta. Entenda, ele não quer. Ele não quer como você, ele não está afim, ele não está disposto. E siga a vida.